Música Olá Samurais e Geixas do meu canal do Youtube Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente Recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação Pra ver qual vídeo vocês querem ver E entre Mongólia e Indonésia Indonésia ganhou Foi um negócio bem disputado Segundo o recado, curte a página do canal No Facebook, eu faço postagens diárias Curiosidades rápidas, coisas que não dá Pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante Eu vou deixar tanto no card Quanto na descrição, vídeos relacionados A Indonésia, beleza? Como Sukarno, Suharto Revolução Indonésia E entre outros Beleza? Mas enfim, né? E quem puder dar aquele apoio logo no início Eu agradeço E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre um acerbispo, né? Vamos falar sobre uma pessoa diferente Não foi um soldado, não foi um guerrilheiro Não foi uma pessoa que tocava em armas Mas ainda assim, foi um herói pra toda uma nação Nós vamos falar sobre Albertus Soeghjaparanta, né? Perdoe a pronúncia E ele nasceu no dia 26 de novembro de 1896 E veio a falecer no dia 22 de julho de 1963 Albertus Albertus, ele nasceu em Surakarta Obviamente na Indonésia E ele foi o quinto filho de nove irmãos Sua família era extremamente pobre, né? E ele já ficou várias vezes, né? Diz ele, né? Que passando fome ali sem comer Pois mal tinham condições de alimentar a todos Seu pai e sua mãe, né? Ambos eram muçulmanos nativos indonésios, né? Ele não era filho ou descendente de colono holandês Não, ele era basicamente, né? 100% indonésio Vamos falar assim Pra facilitar as coisas Mas apesar dele ser pobre E apesar, né? Dele ter uma infância difícil Ele sempre se mostrou habilidoso em três coisas A primeira coisa era Ele sempre foi uma criança briguenta E sempre foi habilidoso nas brigas Ele era bom de briga Ele era uma pessoa também Uma criança que gostava de futebol Que tinha uma eximeabilidade em jogar bola E também ele era uma criança bem devota A religião, bem devota ao Islã, né? Várias vezes corrigindo seu pai e sua família, né? Na questão das leis do Islã E coisas ali que eles deveriam seguir à risca, né? Albertus, ele Apesar de ser uma criança pobre, né? E ter uma infância difícil Ele conseguiu aprender a ler e a escrever, né? E ele acabou passando por três escolas Sendo essa sua última escola, né? A terceira, que ele foi até o final Era uma escola holandesa, né? E já fora da escola Ele acabou indo aprender canto Ele foi tentar cantar Muito provavelmente, né? Pra recitar o Islã E com isso Ele acabou sendo descoberto aí Por um padre holandês, né? Que viu oportunidade nele E viu habilidade nele E o convidou para estudar em uma escola jesuíta Só que... Só que, né? Não era só simplesmente Ah, vamos estudar lá Não, até porque Ia ser extremamente estranho e suspeito Ele precisava da autorização de seus pais E seus pais, por serem muçulmanos E indonésios Ficaram meio receosos, né? Com medo dessa escola Acabar ocidentalizando o filho deles Tirando a cultura do filho dele Enfim, um receio normal Mas Eles acabaram ali Aceitando, né? Que o Albertus, né? Vamos falar assim pra ser mais fácil Fosse estudar nessa escola jesuíta Afinal, ele ia ter onde dormir O que comer E, além disso, ele ia estar estudando E ainda, né? Em 1909 Ele vai ali pra essa escola E ele acaba tendo ali Algumas brigas internas, né? Afinal, ele era muçulmano Indonésio Numa escola católica Católica jesuíta Não sei se existe diferença De holandeses, né? Então, obviamente, né? Que o confronto ali Com as outras crianças Era normal Era compreensível até, né? E Só que Ele não deixava de cumprir Com as habilidades Com As obrigações Que a escola passava Ele fazia as matérias de filosofia De matemática Xadrez E até mesmo Às vezes Dava-lhe uma estudada E tals Apesar de que Ele não era obrigado A ter se convertido Ao cristianismo Pra estudar naquela escola E já em 1910, né? Ele acaba ali Se interessando Pelo cristianismo E pelo catolicismo E tals Então, ele começa A leção Tomás de Aquino, né? Perdoe a pronúncia E ele acaba ali Se interessando Pelo cristianismo E acaba tendo De certa forma ali, né? Tipo Opa! Despertou alguma coisa Aqui em mim E já no dia 24 de dezembro Ainda de 1910 Basicamente no Natal, né? Ele acaba Pedindo ali Pra ser batizado Como cristão E ele, então Acaba ganhando, né? O nome de Albertus Nesse tempo Ele acaba Voltando ali pra Ele acaba Voltando ali Pra sua casa E ele acaba Ali falando, né? Que ele Basicamente Se convertiu Ao cristianismo Que agora Ele era católico Cristão E ele Achando que Sua família Ia jogar Ia Ia Iria Abandonar ele Ou então Queria virar as costas Enfim Acabou que os pais Deles Acabou aceitando Numa boa E ficou tudo Tranquilo E com isso, né? Ele acabou Indo aprender Latim E grego E já em 1919 Ele acaba Indo ali Pra Holanda, né? Afinal Ele também Queria Acrescentar Mais nos seus estudos Diretamente na Holanda, né? Então Ele acabou Ficando ali na Holanda Começou a estudar Em 1922 Ele acabou Fazendo Um juramento Ali Pra igreja, né? Aquele juramento De Abdicar dos prazeres Da carne Se é que vocês me entendem Abdicar de várias coisas E viver ali Sendo Devoto A religião Ao cristianismo Já em 1923 Ele acaba Fazendo ali Diversas escritas Católicas, né? Em javanês Basicamente Traduzindo ali Os versículos Ali da Bíblia Enfim Do holandês Pro javanês, né? Então E viram Uma utilidade Nele Além dele ser Extremamente Devoto ali A religião E com isso Ele basicamente Também Estava mostrando Ali Para as pessoas Da Indonésia Através Das escritas Católicas Em javanês Que o islã E o cristianismo Podem conviver Em paz Que essas religiões Não precisam Entrar Numa guerra santa Por motivos Banais E já em 1929 Ele E mais um grupo De pessoas E entre ele Também tinha Mais um outro asiático Que não era Indonésia Mas ainda assim Estava ali E eles Acabaram Indo ali Para o Vaticano E o Albertus Ele acabou Conhecendo O Papa Pio XI Pessoalmente No qual Eles Conversaram ali E o Papa Falou que O fato de ter Um católico Da Indonésia Que não foi Convertido A força E teve Esse despertar Na religião Era ótimo E que ele Deveria ser Respeitado Por isso Afinal Ele seria Também Tinha Aquele Interesse Por trás De que ele Seria útil Para fazer Uma propaganda Do cristianismo E já No dia 8 de agosto De 1933 Ele retorna A Indonésia E toma E começa A administrar Uma paróquia Uma igrejinha Ali Então Ele acaba Recebendo ali Muitas Muitas Pessoas Muitos Muçulmanos Por assim dizer Mais especificamente E ele Acaba ali De certa forma Passando o cristianismo Para essas pessoas E ele Tinha Um dilema Que ele era Contra A conversão Forçada Ali das pessoas Então Ele só passava A religião Só passava O que era Se a pessoa Quisesse se converter Beleza Mas se ela Não quisesse Também Beleza Então Ele acabou Conseguindo Ganhar ali Alguns Muçulmanos Ali para a igreja Que acabaram ali Se convertendo ali Para o cristianismo Enquanto Enquanto Outros Continuaram Muçulmanos Mas frequentavam A igreja Às vezes Enfim Eles não eram Inimigos ali Ele conseguiu Apaziguar as coisas Entre esses dois Coisa que hoje em dia É impossível E já no dia 1º de agosto De 1940 Albertus Ele acaba recebendo Um telegrama Ali da igreja No qual Ao ver Ele acaba ficando Muito emocionado Ele acaba até chorando E não acreditando No que foi Proposto A ele E a nomeação Que foi proposta A ele E já no dia 6 De outubro Ainda de 1940 Ele acaba sendo Nomeado Oficialmente Como um bispo Sendo o primeiro Bispo Nativo Indonésio A ser Chegar nesse posto Então tipo Era uma coisa Que voou Extremamente difícil Principalmente Para a época Só que nesse tempo Algumas coisas ali Já estavam acontecendo Tanto na Europa Quanto na China E quanto na Ásia Ali que viria a acontecer E que foi Exatamente A Segunda Guerra Mundial Só que vamos falar Mais precisamente De 1942 Quando o Japão Invadiu A Indonésia Que é aí Que o padre ali Começou A arregaçar As mangas E falar Opa Aqui não Meu parceiro O padre Obviamente O Alberto Com a invasão japonesa Ele viu Tudo aquilo E ele viu A selvageria A falta De soldados De polícia Os japoneses Fazendo literalmente O que queriam Com as mulheres Só que também Tinha uma outra coisa Que pegava No pessoal dele Que era O fato Dos japoneses Acabarem entrando Nas igrejas Prendendo Os padres Os bispos E quando digo Isso São os padres E bispos Holandeses Destruindo As igrejas De certa forma Transformando Ela em Quartéis Generais Acabando Com missas As pessoas Que se escondiam Ali Eram empacotadas Ali dentro Daquelas igrejas E isso Veio acontecer Na igreja De Albertus Só que Quando os japoneses Começaram A se aproximar Da igreja Dele Ele simplesmente Saiu da igreja Trancou a igreja E falou Para os japoneses Que Se vocês vão Entrar na igreja Vai ser sobre O meu corpo Pois não vou Deixar vocês Entrar na casa De Cristo E cometer atrocidades Então Opa Ele já começou A ler Das suas carteiradas Os japoneses Ali não sabiam O que fazer Então Eles deixavam Deixavam passar Afinal Eles já Provavelmente Já tinham Um certo Conhecimento Tipo Um bispo Asiático Também Opa Então Vamos passar Esse pano Aí Só que Os japoneses Viram que Na igreja De Albertus Ele não poderia Fazer isso Então Ele tentava Os japoneses Ali tentavam Em outras igrejas E conforme Os japoneses Iam ali Em direção A outras As igrejas O Albertus Ele ia Nessas outras Igrejas Também Para confrontar Os japoneses E falar Que aquelas Igrejas Estão Sob Sua Jurisdição E que Não é Para eles Entrarem Não é Para eles Fazerem Nada Os fiéis Dentro E é E é Isso Ele começou A peitar Os japoneses De uma Manera Pacífica De certa Forma Só que Infelizmente Nem todas Nem todas Nem todas As vezes Dava Certo Essa postura De enfrentamento E algumas igrejas Infelizmente Acabavam sendo Violadas Ele Buscava Sempre salvar O maior Número De pessoas E igrejas Possíveis Principalmente Até porque Ele era um padre Um bispo Um servo De Deus E pessoas Que servem a Deus Tem que fazer a bondade Não a maldade E basicamente Ele foi um exemplo Nisso E bem Enfim Treta vai Treta vem Acabou a guerra E chegamos Ali A era Da guerra fria Da independência Da independência Da Indonésia E em 1947 Ele acaba Conhecendo O Sukarno Também Ele acaba Ficando próximo Do Sukarno E bem Obviamente Que Ele era Indonésio E ele era A favor Sim Da independência Da Indonésia Só que ele também Não era a favor Da violência E novamente Não sendo a favor Da violência Não significa Que ele não teria Uma postura De enfrentamento E isso Foi contra Os holandeses Também Que queriam Buscar Prisioneiros Buscar Muçulmanos Indonésios Que se escondiam Nas igrejas E ele falava E Albertus Ele se dizia 100% 100% 100% 100% 100% Indonésio Ele não ia deixar Que a violência Da independência Que a vontade Da independência Da Indonésia Fosse o bastante Para acabar Cegando Para acabar Ofuscando Sua fé E ele tendo Partido Então Então Albertus Vendo que a igreja Estava começando A ficar fraca E que estava Tendo já Muita violência Dos comunistas E dos Guerrilheiros Enfim Então Ele fez o mesmo esquema Com as pessoas Ele começou A esconder as pessoas Nas igrejas Ele começou A evitar A não deixar Os comunistas Entrarem Nas igrejas Para procurar Soldados Oposição Enfim E ele também Começou a fazer Caridades Para mostrar Que o cristianismo Não é violência O fato dele ser Uma religião ocidental Não significa Que ele é Uma religião Selvagem E ele Acabou Fazendo uma certa Oposição ao comunismo De um modo Não violento Demonstrando Que Demonstrando Através de doação Através de doação De roupa Comida Ajuda Humanitária Para as pessoas Que tinham dificuldades Enfim E já no início Dos anos 60 Ele acaba Indo para Holanda Novamente Onde ele vai ver O Papa Paulo VI Só que a sua saúde Acaba ali Se deteriorando E com isso Ele acaba Ficando mal E ele Acabou indo Para o hospital No dia 23 de junho De 1963 E acabou Ficando ali Até o dia 6 de julho Ainda de 1963 Só que a saúde Dele já estava Em um estado Muito grave Muito deteriorado E até que no dia 21 de julho De 1963 Ele acabou Tendo uma parada Cardíaca Mas ele Sobreviveu E porém Infelizmente Não foi por muito tempo Já que no dia Seguinte No dia 22 de julho De 1963 Ele em um convento Acaba falecendo Ali no meio Do convento E assim Encerra A história De Albertus Seug Seug Já paranta Só que Ele acabou Morrendo na Indonéria Na Holanda Nossa Meu Deus Ele acabou Morrendo na Holanda E o Sukarno Pelo menos Fez uma Para Deus Ver literalmente Pedindo para que O corpo dele Voltasse A Indonésia E quando O corpo dele Voltou A Indonésia Ele foi Condecorado Como um Herói Nacional E foi Enterrado Ali Em solo Indonésio Perto de Sua terra Natal Beleza Enfim Espero que Vocês tenham Gostado Desse vídeo Não se esquece De curtir Compartilhar Se inscrever Passa para aquele Seu amigo Que gosta da religião Que é cristão Que Você fala assim Mano Tá vendo Um bispo Mano Um bispo Peitou o exército Japonês Peitou os holandeses E peitou os comunistas Sem dar um único tiro E defendeu o cristianismo Sem abdicar de sua fé Em um único momento Sério mano Sério Enfim Passe esse vídeo Para seu amigo Para sua amiga Para como a pessoa Se identificar Não se esquece De curtir Compartilhar Seguir lá no insta Vê os vídeos Do card e descrição E quem puder Dar aquele apoio No final do vídeo Eu agradeço Beleza Enfim Espero que vocês tenham gostado Falou e fui